Olha o Inter, Edenilson lançado dentro da área, apintou o gol, tocou pro meio, goooooool do Inter, o Irã Potker! Que jogada do Edenilson, a defesa do Ceará, deu bobeira, o Edenilson entrou livre pela direita, cara a cara com o goleiro, tocou pro meio da área e o Potker quase na linha do gol, só teve o trabalho de, com a barriga, com a cintura, com tudo que tinha direito, botou pro fundo da rede, o Inter finalmente vai ingressar no G4 da Série B, vencendo o Ceará em Fortaleza, gol de Potker, Leonardo! E longe do beira-rui é o Inter que manda mais uma vitória fora de casa, pode estar nascendo esta noite. Edenilson fez grande jogada, mas quero destacar também a inteligência, rapidez de raciocínio que teve o Claudio Vinc, porque era um arremesso lateral. De lateral não tem impedimento, combinou no olhar com o Edenilson, te manda pra frente, bateu rapidinho, e Edenilson recebeu na linha de fundo, já dentro da grande área e esperou a chegada do Potker. Chutou cruzado o Potker na cara do gol, na pequena área, só usou o corpo pra desviar e colocar o Inter na frente. Inter 1-Ceará 0 aqui no Castelão. O Everson tá preocupado, foi da Alessandro pra cobrança, a bola alta passa pelo Cuesta, passa por todo mundo, caiu na sequência, na trave e voltou. Salva a Everson, que coisa incrível, sobrou pra partida de fora, gol de Nico Lopes! Gol do Internacional no Castelão! Já era incrível o gol perdido no lance anterior, num rebote, só que aí o goleiro Everson fez um milagre e não pôde fazer o segundo. Nico pegou lá do meio da rua, deu um canudo pra fazer o segundo. O Ceará tem a posse de bola, vai pra cima, não finaliza. O Inter quando vai, vai pra matar, Leonardo Acosta 2x0! Esse gol se desenhava na própria jogada, tinha que sair porque foram três grandes oportunidades. Duas grandes defesas do goleiro do Ceará. Primeiro a bomba do Claudio Vink, depois a queima-roupa no rebote, o William Potker. Aí a bola sobrou e aí tava longe. O mais improvável era o local em que ela se oferecia para o Nico Lopes. Pois daí meteu aquele pombo sem asa, morreu no ângulo, no fundo da rede, o goleiro nem viu por onde passou. E o Inter tem 2x0, Kleber.